Velocidade agora, hein? Bora! Boa, Rodrigo! Bora, 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 bora! A mudança de direção é rápida, ó! Igual o Gabriel, ó lá, ó lá, ó lá! A mudança é rápida! Vai! Arnaldo, pega leve! Olha, é para mim, você! Você está jogando com o cunhado, viu? Boa, boa, Vitor! Boa, boa! Boa, Luiz! Com o coração, Luiz! Mais duas dessas, Gabriel! Só mais duas, vai! Mudança de direção, boa, Lazo! Vai! Dá uma caminhada, Sinaldo! Bebe uma água e dá uma caminhada! Luiz, bebe uma água, Luiz! Falta uma, hein? Falta uma! Partido do Gabriel! Não tem problema, não tem problema! Boa, boa! Mas agora a Diva ainda é mais perto, né, né? Pode ali! Pode ali! Não vai saber ainda não! Boa, Gabriel! Bola, é o último! É o último, Brian! Dia 6 de abril, sábado, dia 6 de abril! Não é, senhor! Não vai ter público que esse livro... Não me enganei, mandou não pegar ele, sábado, para levar ele para o jogo, não é! Não olhei, puxou para ele, se quer café, eu me enganei, se quer café, eu me enganei, se quer café, eu me enganei! É que eu não bebo essa pronta, sábado!